Mãe da Lua, Irma Galhardo, com ilustrações de Renato Galhardo Neto. Mãe da Lua é um pássaro que saiu de uma lenda, com seus hábitos noturnos e os seus olhos como fenda. No seu canto sua história e tristeza dão sinais, pois repete como um pranto. Foi, foi, e não voltou mais. Suas penas quase sem cor, tem magia e o valor de camuflá-lo na mata. Entre ponte aguda os galhos, o pássaro tão solitário, sua descendência desata. Coloca um único ovo direto no pau, sem ninho. O certo é que o ovinho será pássaro pra de novo, será lenda de um povo, mãe da lua ou passarinho. Com história de magia, saudades e muito luar. Pois a lua, filha amada, ficou no céu a brilhar, enquanto sua mãe caía para nunca mais voltar. Então a mãe, tristemente, num pássaro se transformou, se isolando na mata, não atrai nem caçador. Em sua melancolia, nem aparece de dia, só pra filha, seu amor. E aí, quando anoitece, mãe da lua aparece para ver a filha amada. Entoa um triste canto, que mais parece um pranto de uma mãe desalentada. Lua, filha adorada, de você fui separada. Viver solitariamente é a pior coisa que existe. Já disse Camões, brilhantemente, repousa lá no céu, eternamente, e viveu cá na terra sempre triste. É assim que mãe da lua passa o dia a esperar. Que o encanto se acabe para ela, então, voltar, pegar a lua em seus braços e de novo entoar. Sorrindo numa cantilena pra sua filha Niná, versos que a vida inteira ela guardou pra usar. Lua, 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 que vive no céu a brilhar Quantos sonhos tem aqui, quantas flores tem por lá? Mudando assim a cantiga, de quem com a vida só briga Seu canto desalentador Lua, filha, meu amor Como é triste e longa a dor A minha felicidade Foi, foi E nunca mais voltou